Fim de semana chegando, tá sem ideia do que preparar pra galera aí de casa? Então você precisa conhecer essa receitinha, gente, de um frango cremoso com batata. É maravilhoso, super rápido de fazer. Chegou visita de surpresa na sua casa, tem batata aí? Tem um franguinho? Então faz esse franguinho aqui cremoso, é sucesso, rapidinho de fazer, 40 minutos de forno. Você vai ter um frango delicioso e vai poder curtir o seu final de semana só com coisa boa. Quer aprender? Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, pra gente começar preparando o nosso franguinho, eu vou preparar o molhinho básico. Esse molho, nós vamos usar ele no nosso franguinho todinho, tá? Então olha só, aqui numa bacia eu vou colocar aqui requeijão cremoso. Eu tô colocando aqui, gente, cerca de 300 gramas de requeijão. Você pode usar aqui também catupiry, que fica bem legal. Vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Junto com o creme de leite eu vou adicionar aqui um sachê de molho pronto de tomate. Vamos adicionar aqui temperinhos a gosto, aqui eu gosto de usar os meus temperinhos de feira. Coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero baiano. E aí nós vamos adicionar aqui meio pacotinho de creme de cebola, que vai dar um sabor todo especial no nosso franguinho. Enquanto a gente tá misturando aqui, já me conta aqui nos comentários de onde você tá assistindo. E o mais importante, não é inscrito ainda no nosso canal? Já aproveita agora pra se inscrever e compartilhar esse vídeo, tá? Então olha só, aqui eu tenho um refratário médio, eu vou espalhar aqui um pouquinho desse molho no fundo do nosso refratário. Isso é muito importante pra não grudar nem o nosso franguinho, nem a batata que a gente vai colocar aqui, tá? No total, gente, eu vou usar aqui quatro batatas grandes, cortadas em rodelas e um quilo de filé de frango cortado em tirinhas, tá? Então olha só, vou pegar aqui metade das nossas batatas, vou colocar aqui no fundo do nosso refratário, vou forrar ele todo. E aí, olha só, vou pegar um pouquinho do nosso molho, vou colocar aqui no nosso franguinho, tá? Eu tenho aqui no total um quilo de filé de frango cortado em tiras pequenas, tá? Você pode comprar o seu filé de frango normal, colocar ele inteiro, não tem problema nenhum. Aqui eu prefiro em pedaços menores porque fica mais fácil na hora de servir essa delícia pra galera de casa. Então olha só, coloquei aqui o nosso franguinho todo por cima aqui da nossa batata, olha só como que já tá ficando delicioso, gente. E olha só que rápido de fazer. Já separa os ingredientes aí, já faz agora, depois corre aqui nos comentários, me conta o que você achou dessa receitinha, tá? Feito isso, coloquei todo o nosso frango aqui com o nosso temperinho no refratário, vou colocar aqui o restante das batatas, tá? Vou colocar as batatas aqui todas no nosso refratário. E aí, gente, olha só, vou colocar aqui o restante do nosso molhinho por cima. Lembrando que você pode colocar o temperinho que você quiser nesse molhinho, que ele fica delicioso. Você pode fazer, gente, numa travessa tamanho família. Você pode fazer, deixa pré-pronto, ó, não quer ter trabalho no sábado, no domingo? Deixa preparado de um dia pro outro na geladeira, coberto com plástico filme. Depois é só tirar e assar, gente. Garanto que o sabor vai pegar muito mais no frango, na batata e vai ficar maravilhoso. Por cima aqui, pra ficar bem gostoso, eu vou colocar fatias de queijo mussarela. E aí, gente, vou levar pra assar em forno a 200 graus por aproximadamente de 40 a 45 minutinhos, tá? Vou cobrir aqui com papel alumínio, lembrando sempre a parte brilhosa virada para baixo. Assar em forno pré-aquecido 200 graus entre 40 e 45 minutinhos. Esse é o tempinho que você vai aproveitar pra compartilhar esse vídeo. Marca aquele amigo aqui nos comentários que é bom na cozinha, que vai fazer essa receita pra você. Já aproveita agora, não perde a oportunidade, hein? E aí, olha só, gente, franguinho pronto. Gente, esse franguinho só desse jeito já fica delicioso. Mas aí, por cima, nós vamos colocar aqui batata palha. Serve com arroz branco, uma saladinha. Você não vai ter trabalho nenhum pra preparar uma refeição deliciosa pro seu final de semana. E, ó, até quem não sabe cozinhar, quem não manda bem na cozinha, faz esse prato e fica delicioso. As minhas meninas aqui de casa adoram fazer esse franguinho aqui de final de semana pros amigos. E sempre dá certo, porque fica muito legal. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, já se inscreve, ativa o sininho de notificações que tem muita coisa boa por aí. E se você tá vendo esse vídeo pelo Facebook, aproveita pra seguir a nossa página. Compartilha esse vídeo, que tem muita coisa legal vindo pra vocês aqui na página, no YouTube, no Instagram. Acompanhe as nossas redes sociais, tem muita coisa boa vindo por aí. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau! Tchau!